O que é a área que você gostaria de atuar? Bom, gostaria de atuar na área de TI ou programação. Me conte um pouco mais sobre isso. Bom, a programação é uma área fundamental. Os comandos possibilitam que os softwares e os computadores executem essa tarefa. Muita atenção na hora de selecionar os candidatos. Eu não quero ninguém fora dos padrões exigidos. Eu não quero barrigudo, não quero gorda, não quero cabelo estranho. Se tiver menos de 1,70m, já pode cortar. E eu também não quero novo demais ou velho demais. Pode colocar aí entre 25 e 45 anos. Velho demais ou novo demais não dá problema. E presta muita atenção onde essa pessoa mora. Porque eu não quero qualquer pessoa dentro dessa empresa. Checa os antecedentes, 5 anos de experiência no mínimo e de preferência sem filhos. Agora, o que é muito importante é que ninguém pode saber isso que eu estou dizendo para vocês. Isso não pode aparecer na sua fala, no seu olhar, nem na sua respiração. Está entendendo? Sim, senhor. Muito bom. E o computador é uma ferramenta muito útil. Só que depende da sua programação. Essa não. Senhor Ricardo, temos mais uma candidata. Manda entrar. Próxima, por favor. As moças têm que vestir 38, né? Não precisa ser, assim, uma modelo, mas boa aparência é fundamental. E tem que ter estilo para vestir nossos produtos. Essa também não. Antes que eu esqueça, tem mais uma coisa. Tem que ser pessoas proativas, com senso de urgência, sabe? Com trabalho em equipe. Isso, gente com ousadia, com ambição. Sim. E também gente perfeccionista, que se dedica. Perfeccionista, né? Isso. Olha, essa sim. Olha aí, perfeita. Os desenhos não precisam ser perfeitos, mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, a disposição mostra muito sobre a autoestima da pessoa. O traço forte mostra que é uma pessoa segura para tomar decisões determinadas. E também é importante o espaçamento, porque se a pessoa desenha muito embaixo, sem necessidade, quer dizer que ela é uma pessoa materialista. Agora, se ela desenha muito em cima, quer dizer que ela é uma pessoa criativa, curiosa. Agora, do lado esquerdo, quer dizer que ela é uma pessoa muito apegada ao passado. Ela não tem visão de futuro. Agora, no centro, já é uma pessoa mais segura. E do lado direito, é uma pessoa mais ansiosa. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos assistir a injustiça bater a nossa porta e perceber que, infelizmente, em algumas ocasiões, não há absolutamente nada a fazer. Olá, bom dia, Larissa. Tudo bem? Tudo. Você aceita uma balinha? Não, obrigada. Nossa, Larissa passou uma reportagem agora no rádio e uma grande verdade. Ele pontuava que a gente passa a nossa vida inteira no trabalho, no estudo, e aí quando chega no final a gente morre. É, é verdade. A situação está complicada, né? Em questão de moradia, saúde. No estudo, então, nem se fala. É, você imagina. Eu trabalhei numa empresa durante 20 anos, e aí perdi o crescimento dos meus filhos, da minha filha, né? E quando ela completou 18 anos, aí eu fui mandado embora. Nossa, muito fruto. É, hoje ela quer ser, ela quer entrar na faculdade, né? Eu vou fazer. Oh, vou te levar pro espaço, claro. Sério? O que ela quer fazer? É, ela quer fazer veterinária. Ela gosta dos bichinhos. Que legal. Bom, eu faço administração, mas meu sonho sempre foi ser médica. É, mas essas duas profissões, elas necessitam de bolsas, de classe, né? É. E tá mais difícil por causa dos cortes que andam nas bolsas e tal. É muito complicado. Já é difícil pra quem estuda meio período. Imagina período integral, né? E assim, eu tenho bolsa pra fazer administração, só que a bolsa só custei o curso. Eu tenho que pagar transporte, alimentação. E meus pais também não tem muita condição, sabe? E agora, você tá indo pra faculdade? Eu tô indo pra uma entrevista. Ah, você vai aqui no feirão? Ah, sim, é. É lá mesmo. Ah, sim, é. Papai, vem no parque. Ah, filha, hoje não. Hoje a gente vai ficar em casa. Mas o papai não vai te levar no parque, não. O papai tá muito cansado. Vamos lá, no parque. Eu sei que eu te prometi, mas... Deixa pra outro dia, por favor. Hoje, hoje o dia tá um dia muito cansado, tá bom? Já sou certo ou errado Começo o avesso dessa zona Gira a máquina Gira a máquina A corda, a corda, olha a corda Te puxando pelo pescoço É a corda do patrão Ou o chicote do sistema Que tira o teu sangue Sangue suga Sangue suga, suga Sem parar Os corpos são mudados Para não pensar Não pense, não sinta É proibido rimar Pra fazer sem gostar Pra viver sem sentir Somos máquina Máquina É proibido do sistema Vienagem do sistema É o combustível do sistema O seu sangue É proibido do sistema É proibido do sistema É proibido do sistema